Medicamentos são essenciais para a nossa saúde, mas se usados de maneira errada, podem até matar. Por isso, onde tem medicamento, tem que ter farmacêutico. Nós somos autoridades no assunto. Atuamos na produção e distribuição de medicamentos, em laboratórios de análises clínicas e no atendimento à população, da rede pública e nas farmácias. Tudo para garantir o seu bem-estar. Sua saúde precisa do farmacêutico. Exija, valoriza este profissional. Exija, valoriza este profissional.